Final. Será que a cultura conservadora do Brasil, de alguma forma, tem relação com o transtorno de personalidade narcisista? Ou será que os nossos altos índices de violência aqui no país, de alguma forma, tem alguma associação com isso também? Eu recebi essa pergunta em outro vídeo, a pessoa cita que leu que a prevalência do transtorno de personalidade narcisista fica entre 6% e 8% da população, e eu vi que a pessoa questiona se aqui no Brasil poderia ter alguma relação com violência, com questão da cultura conservadora, etc. Então eu quero comentar esse aspecto dividindo o vídeo em dois momentos. Primeiro, eu vou falar da prevalência em geral, como que a gente avalia isso e o que se sabe a respeito, e depois a influência cultural no desenvolvimento de um transtorno de personalidade. Sobre a prevalência, desde quando eu estava na faculdade até atualmente, eu venho lendo sempre artigos sobre transtorno de personalidade, permanece a mesma ideia. Se você pegar de forma aleatória, aleatória, pegar pessoas de diferentes cidades, diferentes culturas, diferentes profissões, níveis sociais e tudo, provavelmente entre 5% e 8%, 10% da população vai preencher os critérios para receber o diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista, de forma aleatória. Se você pegar uma amostra enviesada, bom, aí a amostra tem um viés, e por ter um viés, ela pode apresentar um valor distorcido, um valor atípico comparado ao que seria encontrado aleatoriamente. Então, por exemplo, se em vez de pegar 10 mil pessoas de forma aleatória, você pega 10 mil pessoas com um bom nível social, um bom nível econômico, um bom nível educacional, uma boa formação intelectual, todas elas com alto índice de habilidades sociais, todas elas cresceram com uma família estruturada, saudável, com afeto, com limites, tudo bem desenvolvido, bom, talvez nessa população a prevalência de transtorno de personalidade narcisista possa ser um pouco menor. Se você pegar 10 mil pessoas, em vez de pegar de forma aleatória, 10 mil pessoas que tiveram privações importantes na infância, ou abuso sexual, ou alguma outra questão, ou ainda pessoas que trabalham em ambientes muito competitivos há anos, em ambientes que envolvem, por exemplo, o uso do próprio corpo, da própria imagem e tudo, talvez nessas pessoas a presença de alguns comportamentos que no senso comum seriam chamados de narcisismo, pode ser um pouco maior. E aqui é óbvio que eu não estou falando que há uma associação entre escolher certas profissões e ter o diagnóstico. Mas é fato que passar muitos anos exercendo certas profissões faz você mudar a sua postura de comportamento, a sua mentalidade. Então você pode incorporar, sim, uma postura um pouco diferente. Então, dependendo do tipo de amostra que você tem, dependendo do quanto você sabe analisar bem os dados, você pode ter uma visão mais fidedigna ou mais deturpada. Então, se você pegar de forma mais fidedigna, o provável, o mais confiável hoje, é que entre 6% e 8% da população, de fato, possui esse diagnóstico. Agora, quando a gente pensa na influência da suposta cultura conservadora, eu acho que a gente tem que pensar diferentes influências que isso pode ter. Eu até convido a pessoa que comentou, se estiver assistindo esse vídeo, depois explicar melhor se eu entendi dessa forma ou não. Mas eu entendi cultura conservadora, sim. Crescer em um lar onde você recebe valores, princípios e estímulos para a educação embasados no conservadorismo do ponto de vista ideológico, um viés da direita, um viés mais influenciado por religiões e assim por diante. E aí, para a gente pensar, necessariamente, crescer em um lar assim vai gerar algum trauma, algum estímulo que contribua para o desenvolvimento do transtorno de personalidade narcisista ou qualquer outro transtorno de personalidade? E aqui eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não criar uma extrapolação que leve à discriminação. Porque tanto um viés de direita quanto um viés de esquerda, pensando na criação dos filhos, pode ou não gerar um estímulo que seja adaptativo. Se você tem pais, por exemplo, que são muito influenciados por um viés religioso, eu não vou citar nenhuma religião para não acabar até sendo processado por um suposto crime qualquer, mas, assim, existem religiões nas quais o valor em relação a corpo, sexualidade, casar virgem, etc., é um pouco mais rígido. Existem religiões que não são tão rígidas com relação a isso. Se você cresce num desses exemplos um pouco mais rígidos, um pouco mais tradicionais, mas você recebe esse estímulo de forma tranquila, a pessoa que comunica esse estímulo tem habilidades sociais, tem empatia, tem discernimento, te trata com naturalidade, respeita a sua opinião, respeita os seus limites, coloca os limites que ela quer colocar de forma direta, mas de forma respeitosa, talvez, mesmo tendo uma vida bem diferente da dos seus amigos, talvez com mais limites e tudo, você não necessariamente vai ter algum prejuízo no seu desenvolvimento, porque você não percebe isso como um trauma, como uma violência, como algo ruim. Você recebe um estímulo, e o estímulo é bem comunicado. Agora, aquele mesmo viés ideológico, comunicado por pessoas mais intransigentes, agressivas, controladoras, paranoides, pessoas que são possessivas, que são manipuladoras, bom, aí já é um pouco diferente. Então, não é o viés em si, não é a ideologia em si que pode desencadear o transtorno de personalidade, mas é o grau de habilidades sociais e a saúde mental da pessoa que comunica aquele viés. Da mesma forma, vou falar aqui apenas, para não parecer que eu estou tendo um viés aqui, se você cresce em um ambiente puramente progressista, as pessoas te respeitam, as pessoas te tratam, deixam você receber os estímulos certos, as pessoas sabem colocar limite, tanto quanto sabem respeitar a sua espontaneidade, seu lazer, sua autonomia, sua independência, bom, então você vai receber estímulos saudáveis. Agora, crescer nesse ambiente, com pessoas com uma postura controladora, paranoide, egocêntrica, manipuladora, agressiva, bom, talvez isso possa gerar estímulos que são prejudiciais também. Então, de uma certa forma, essa é a influência, né? Quando a gente fala de estímulos que causam o transtorno de personalidade, ou que contribuem para a sua formação, não é o estímulo em si, mas é a combinação entre a necessidade que você tem naquela idade, a interpretação que você faz do estímulo e a forma que o estímulo é passado. O grau de inteligência emocional, o grau de habilidades sociais, o grau de saúde mental, de empatia, que a pessoa que cuida de você, que a pessoa que exerce a função de cuidar de você e suprir suas necessidades emocionais, como que essa pessoa é, o grau de maturidade emocional que a pessoa tem. Isso é o mais influente quando se fala de transtornos de personalidade. Espero que tenham gostado do vídeo, como sempre, caso tenham qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho